Então, vamos começar, tá? Então, nós estamos lançando hoje o curso básico Traders Iniciantes. Esse curso, na verdade, já está na nossa plataforma, que é a aceleraexport.com. Você pode ir lá, ele já está disponível. E hoje, nós vamos motivar você a fazer o curso. O Brasil está vivendo uma grande crise do mercado de trabalho. Os números oficiais falam de 13 milhões de desempregados. Mas nós sabemos que é muito mais. O subemprego, com tudo, passa dos 50 milhões. Ou seja, hoje nós temos aí 30% da força de trabalho desocupada ou subempregado. E o detalhe é o seguinte, a economia brasileira não está andando. Cada vez que você assiste o jornal, os telejornais da manhã, pode olhar que no noticiário econômico, as estimativas econômicas é que o PIB vai diminuindo. Se não tiver mais telejornal, vai chegar uma hora que vai estar em deflação. É terrível, né? Hoje mesmo eu escutei hoje de manhã que já se estime menos de 1% o crescimento do PIB. Então esse desemprego não vai melhorar tão cedo, tá certo? Então eu vou falar de oportunidades de trabalho. Segundo, por que é importante você investir na sua carreira? O que, um termo novo, self-learning, tá? Você tem que aprender por conta própria. Não esperar que o governo ou ninguém faça isso por você. O self-learning, vamos falar disso. Depois, o que o curso Traders Go 01, que é o curso básico para iniciantes, vai proporcionar? O que conhecimento você vai receber? E por último, o valor do investimento. E vou anunciar aqui, tá? Um desconto surpresa. Um desconto surpresa para quem está aqui. E por último, tá? Perguntas e respostas para você poder tirar as suas dúvidas que você vai mandar aqui pelas redes sociais, pelo Instagram, por onde você quiser, tá? Vamos direto ao ponto, tá certo? Primeiro, eu gosto sempre de me apresentar, porque nem todo mundo me conhece, mesmo quem está no nosso canal no YouTube. Eu sou trader, tá? Desde 1994, eu trabalhei no Grupo Santista, né? Um grupo internacional, que eu entrei em 1983, ou seja, atuei lá durante 20 anos. E em 1994, eu entrei na área comercial, né? Trabalhando na área comercial de exportação do grupo. É aqui próximo, aqui em São Paulo, aqui no Centro Empresarial de São Paulo. Inclusive, é muito próximo aqui do nosso, da sede aqui da aceleradora de exportações. Fica aqui apenas a 3 quilômetros. Trabalho até hoje na área. Então, existe experiência para passar para vocês, tá? Desde 1994. Eu sou fundador da Atena Trading, tá? Que é uma empresa que até hoje está aberta e atuando. Depois, tá? Eu já realizei negócios em mais de 30 países, 35 países aproximadamente. Negócios de importação e exportação. Eu só não fiz negócios na Austrália. O resto dos outros continentes já fiz negócios. Também já organizei eventos internacionais, feiras internacionais em vários países da América do Sul. Recentemente, eu me tornei diretor da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, tá? Eu sou um dos diretores. Inclusive, quem quiser se associar à Câmara de Comércio Exterior, quem está na região, na grande região de Campinas, entre em contato comigo, tá? Através do meu e-mail, carlos.moura.ccir.org.br E você pode ser um associado da Câmara, participar dos cursos presenciais e online que nós vamos proporcionar ao longo desse ano e nos próximos, tá certo? Já também realizei consultorias para alguns países, como por exemplo, o Peru. Sou professor convidado também. Recentemente, a Câmara de Comércio fechou um convênio com a Unicamp. E, muito em breve, nós já vamos começar a lecionar como professor convidado da Estecamp, lá na Unicamp, aqui em Campinas, que é uma universidade renomada. Mas também já fui professor convidado em outros países, como por exemplo, lá no Peru. Então, oportunidades de comércio internacional. Que oportunidades existem aí, tá certo? Então, isso é uma coisa bem interessante, tá? A economia brasileira, isso que é importante entender, ela não é autossuficiente, ou seja, ela não pode viver sozinha. Se hoje o Brasil não exportasse commodities para a China, estava com um problema seríssimo de caixa, tá? Só que é muito pouco. Para você ter uma ideia, há duas décadas atrás, há 25 anos atrás, o Brasil exportava aproximadamente 2,3% do PIB. E hoje, está próximo de um ponto alguma coisa. Ou seja, o Brasil evoluiu no que diz respeito à exportação dos seus bens e serviços para o mundo. A economia cresceu, né? A economia do mundo cresceu, mas o Brasil não acompanhou. O Brasil exporta basicamente commodities, com exceção de alguns setores, como por exemplo, a indústria de games, que realmente, no caso da indústria de games, eles estão realmente exportando muito serviço. Foge completamente. Fora isso, o Brasil está completamente fora do cenário internacional. Isso é uma realidade, todos sabem disso. E o detalhe é o seguinte, se o Brasil realmente quiser crescer, continuar como uma das dez maiores economias do mundo, vai ter, querendo ou não, de aumentar sua participação no comércio internacional, não só exportando commodities, mas entrando em outros mercados. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, até por sobrevivência, o Brasil não pode ficar fora disso. E oportunidades existem agora mesmo. Por exemplo, a Inglaterra vai se desligar da comunidade europeia, o Brexit, e vai ter que fazer parcerias. Porque se ela se desliga de um mercado europeu que é grande, e vai ter barreiras, enfim, ela vai ter que se aproximar de outras economias, como é o caso do Brasil, de forma forte, vai querer comprar não só commodities, porque quando você exporta, você tem que importar, você tem que ter a balança comercial. Então, oportunidades vão existir em muitos mercados. O mundo está crescendo, o mundo não está parando de crescer. A população mundial hoje já passou dos 7 bilhões, já faz algum tempo e continua crescendo. O próprio Brasil continua crescendo. A população. Então, não tem como. Tem oportunidades, tá certo? Então, ela não é autossuficiente. Segundo, exemplo da economia chinesa. Eu comecei falando daí. Não só as... Eu diria as economias asiáticas. Por quê? Porque a economia chinesa, na década de 70 e na década de 80, estava longe de ser um protagonista. E hoje, está simplesmente conectado com o mundo inteiro. Não é só com os Estados Unidos. E o Brasil precisa se inserir não só no discurso, mas de verdade. Se internacionalizando. Empresas grandes. Porque as empresas grandes brasileiras, elas hoje não podem ficar só querendo exportar o produto. Elas têm que se internacionalizar. Abrir filiais. Onde existe oportunidade. Por exemplo, está cheio de oportunidades na África. Se você precisar de ajuda, consultoria nessa área, entre em contato conosco. Contato. E nós podemos, através das parcerias que nós temos, apresentar para você um pacote de oportunidades pelo mundo. Você tem oportunidades em muitos mercados. Então, primeira razão. O Brasil não vai poder ficar isolado. Segundo, vai precisar se conectar e vai precisar de gente para trabalhar. E você que está me assistindo agora, pode ser uma mão de obra importante nesse cenário. E é para isso que são os treinamentos da aceleradora de exportações. Para transferir esse know-how que nós temos para você. Está certo? Depois, a importância de um mindset intercultural. O que é isso? É você entender que você precisa se conectar com as outras economias, com os outros países, conhecendo a cultura. E quando se fala de conhecer a cultura, não é só da história. Porque você vai dizer, ah, eu conheço a história, vamos usar o exemplo, da China. Só isso não é suficiente. Você precisa entender tecnologia, ter um mindset digital. A China hoje, ela é digital. Lá em Shenzhen, que é uma cidade que fica na China oriental, e lá em Shenzhen, é como o Vale do Silício Chinês. É igual como o Vale do Silício Estados Unidos, tem lá Shenzhen com o mesmo nível de tecnologia, às vezes maior. A própria Huawei tem a tecnologia do 5G que os Estados Unidos querem bloquear, mas quem tem são eles. Essa que é a grande realidade. Então, se você não entender de tecnologia e entender... Foi interessante, ontem eu estive numa palestra sobre mindset digital. E quem iniciou o evento foi a IBM. Tinha o diretor de marketing da Coca-Cola. E ele falou o seguinte, que na China, porque a operação da Coca-Cola na China é muito grande, muito forte. E ele disse o seguinte, que mendigo na China tem o QR Code. Para receber as esmolas é com o QR Code. O cara vai com o celular e dá a esmola com o QR Code. Para você ter ideia. Ah, eu nem sei o que é QR Code. Esse é o problema. Tem que saber. Você tem que saber o que é o QR Code. Saber que esse código, tá? Na China, é com isso que se paga a conta no restaurante. O QR Code lá é tão importante quanto tem um cartão de crédito. Que lá está em desuso. A questão da tecnologia. Como que está o desenvolvimento tecnológico. Para que você possa interagir com esses clientes. Tá certo? E eu até coloquei aqui. Só diploma na parede não garante seu trabalho. Eu até estou aqui com o meu diploma. Aqui, meu diploma como administrador de empresas. Já me formei há bastante tempo. Só que hoje com diploma desse, não garante emprego. O que garante emprego é conhecimento e networking. Conhecer pessoas que vão te dar oportunidades. Na verdade, o que existe são oportunidades de trabalho. Aquele emprego tradicional, como a gente conhece. Com a nossa carteirinha de trabalho. Isso está acabando. Mas oportunidades de trabalho, sim, tem. Tem no mundo todo. Você pode estar trabalhando aqui para uma empresa da China. Por que não? Tá certo? Então, é muito importante. Muita gente faz uma universidade para ter esse diploma. Só que é o seguinte. Você deveria estar atrás do conhecimento que esse diploma tem por trás. Isso sim. Então, o diploma em si não garante. O que garante é ter conhecimento, experiência e networking. Isso sim. Tá certo? Então, existem muitas oportunidades e vão existir cada vez mais. Para quem? Para quem conhece como fazer. Para quem sabe, quem está precisando de trabalho. Tá certo? E você precisa se apresentar. Mostrar o seu background. E é isso que a gente prepara. Que a gente ajuda. Porque tudo tem um como. Não é de qualquer forma. Muito bem. Por que é importante investir no self-learning? No seu conhecimento. Parece um pouco óbvio, mas não é. Primeiro, os profissionais capacitados geram melhores resultados. Só que tem um detalhe. Com a velocidade da transformação mundial, tudo é muito rápido. E você quando precisa gerar resultado? É curto prazo. Você não pode gerar resultado no ano que vem. Não. Então, você precisa gerar resultado rápido. A velocidade com que o mundo muda. Se você não for capaz, com o conhecimento que você tem, de gerar resultado no curto prazo, não interessa. Ninguém vai ficar esperando para você se preparar e dar resultado. Não. A bola tem que entrar no gol hoje. Nós estamos na era do MVP. O que é o MVP? Fazer um produto viável, um modelo, um protótipo pequeno que se justifique, que gere resultado no curto prazo. Você tem que ter protótipos, módulos menores e depois ir escalando até chegar no resultado. Porque tudo muda todo dia. E aí eu vou dar um exemplo muito interessante para vocês, tá? Sobre a economia da Coreia e do Brasil. Que tem a ver muito com essa questão do investimento em preparação. Na década de 70, o Brasil tinha o dobro da produtividade por indivíduo, né? Pegando o PIB e a quantidade de habitantes, a produtividade da Coreia era a metade do Brasil. Passados esse período, né? Vamos falar aí, resumindo, 40 anos. O Brasil é a metade da produtividade da Coreia. Hoje a Coreia é o dobro. A Coreia passou. E por quê? Porque eles investiram em tecnologia, em conhecimento. E aí levou a economia coreana a ser hoje mais produtiva do que o Brasil. Veja um exemplo aí. Como é importante. Agora, não é só aprender a fazer cálculos básicos. Não. É entender tecnologia. A tecnologia hoje tem que ser a tabuada. Nossa tabuada da década de 70 e 80. Tem que ser a tabuada. A tabuada é a tecnologia. Você tem que saber. Não tem jeito. E aí vem um detalhe, tá? Que vem da neurociência. Os treinamentos precisam gerar resultado também hoje. Porque aquele treinamento, aquele conhecimento que você não pratica hoje, você vai esquecer. Todos os treinamentos da aceleradora de exportações propõem pra você fazer o treinamento, o exercício, hoje. Não é amanhã, nem depois, nem quando arrumar um emprego. É já. Porque você precisa fixar o conhecimento. E agora eu vou falar do treinamento em si, tá? O que esse curso, Traders Goal, para traders iniciantes, vai proporcionar? Primeiro, você vai... Porque esse treinamento é um combo de dois treinamentos que a gente tem separado. O que são as competências do trader profissional e o outro que é um curso de negociações. Nós fundimos isso porque nós entendemos que você precisa conhecer quais são as competências, as sete competências que fazem os traders profissionais. E aí são várias. E aí eu vou começar falando da uma. A primeira é a competência da comunicação. Qual é a competência da comunicação? É de você expor uma ideia. De que forma? Essa que é a questão. Porque você precisa levar a sua comunicação de uma forma moderna. E aí nós ensinamos lá como você faz um pitch de vendas. Um pitch. O pitch vem do termo do beisebol. Pitcher. O pitcher é aquele jogador que joga a bolinha para fazer lá o ponto no catcher. Ok? Que é o que recebe a bolinha. E ele tem que jogar. Então o americano criou esse termo pitcher. Por quê? Porque ele vai direto ao ponto. E aí ele tem um método. Como você deve fazer isso? Lá eu explico direitinho como você faz um pitch. Tá? Para você comunicar as suas ideias. Então, falar de forma acadêmica. Ah, comunicação é importante. Blá, blá, blá. E falar do Obama que se expressa muito bem. Isso não serve para nada. Não adianta. É muito bom para o Obama que fala bem. Nós vamos ensinar você como fazer. E vamos motivar você a praticar essa comunicação. Isso é só como exemplo. Existem outros detalhes no curso lá que você vai aprender. E todo o nosso curso tem um e-book que você depois fica com os detalhes para você praticar isso. Tá certo? Outra questão das competências. São sete. Vou falar da segunda. Organização. Como você se organiza? Ah, de que maneira? Primeira, organização do tempo. Da Franklin Coven. Que é uma consultoria internacional presente em mais de cem países. E eles têm um livro muito interessante. Por exemplo, que é de gestão do tempo e prioridades. Primeiro, o mais importante. Nós passamos um resumo desse livro para você. Porque às vezes você não tem esse tempo de ler o livro inteiro. Nós passamos um resumo para você saber como organizar o tempo. Então, primeira, organização, gestão do tempo. Tá certo? Depois, gestão de contatos. Como organizar os seus contatos. Como manter seus contatos disponíveis, né? Para você levar para onde você for. Como conseguir também contatos. Como fazer networking. E, por último, organização dos seus parceiros. Como selecionar um bom parceiro. Os cursos. Nós vamos dar um desconto. Já está lá de 15%. Cada curso. Ele custa R$149,00. Tá certo? E o total seria R$298,00. Com 15% de desconto. R$255,00. Você vai fazer essas 20 aulas. Com o básico para você entrar no mercado de trabalho. Tá certo? Você vai saber as competências. Com competência você encontra o espaço. E o método de negociação. Para você realizar grandes negociações. Tá certo? Só que olha agora. Para você que está aqui. Então. Você vai mandar um e-mail. Hoje. Com a palavra que eu vou dizer. Tá certo? Você vai mandar um e-mail. Com a palavra. Quero ser um trader internacional. E a palavra chave vai ser. Traders Go. Traders Go 2019. Traders Go 2019. E nós vamos mandar um cupom. Um cupom de desconto para você. Tá? Um cupom de desconto. E você vai pagar apenas R$200,00. Ou seja, R$100,00 em cada curso. Então. Você põe lá. Traders Go 2019. A gente vai saber que você assistiu esse webinar. E aí você vai ter o desconto. Nós mandamos o cupom. Você compra. Então. Mande um e-mail. Hoje. Você manda para contato. Arroba. Acelerexport.com Contato. Arroba. Acelerexport.com Com. Quero ser um trader. Traders Go 2019. Pronto. Aqui a minha equipe vai mandar para você o cupom de desconto. E você vai fazer esse curso. Por R$200,00. Você vai comprar por R$200,00. Não perca tempo. Para a gente finalizar. Tá certo? As perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta. Também. Às vezes o pessoal fica meio tímido. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Como lidar com o mercado nacional que despreza os estudos? Olha. É muito simples. O mercado profissional. Eu vou dizer o seguinte. Ele não despreza nada. Se você tiver competência. Ele vai valorizar. Porque o mercado. É como por exemplo. No caso do futebol. A gente dá um exemplo. A Marta foi lá e fez o gol de pênalti ontem. Contra a Itália. Quem não valoriza a Marta? Quem faz gol é valorizado. Essa que é a grande verdade. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui. Mas o fato é o seguinte. Quem faz gol. O Pelé até hoje é valorizado. Porque fazia gol. O Maradona é a mesma coisa. Se você tem conhecimento. O mercado valoriza. Entende? Agora. Você tem que entender o seguinte. Que você. Por exemplo. Até deixei aqui. Você vai negociar na China. Tem que falar inglês. Ah. Eu sei falar inglês. E consigo me entender com chinês. Não vai ser valorizado. É claro que vai. É óbvio que vai. Não tem esse negócio. Agora. Você precisa investir. Entendeu? Em conhecimento. Em know-how. Essa metodologia de negociação. Se você conhece esse método. Que a gente ensina. Que é o método. A metodologia de Harvard. Mais a metodologia de coaching. Com o método. Que vai gerar melhores negociações. Eu já consegui fazer negócio. Em 35 países do mundo. Por quê? Porque tem um método. Não é porque eu nem olho azul tenho. Pode olhar. Inclusive esse povo aí. Não tem esse negócio não. De olho azul. É conhecimento. Se você tiver o conhecimento. Você vai sim. Ser valorizado. E outra coisa. Idade também. Ó. Eu tenho 50 e poucos anos. Me sinto jovem como 30 anos. Não tem esse negócio de idade também não. Você precisa ter saúde. Para viajar. Ir atrás. Fazer os negócios. Não tem esse negócio. Se você tiver conhecimento. E souber fazer os negócios. Amigo. Você vai ser valorizado sim. Não tem essa história não. Dificuldade para fazer a primeira venda. Fazer a primeira venda. Para fazer a primeira venda. A coisa mais básica é o seguinte. Eu tenho que encontrar o cliente. Tem até um vídeo que eu ensino. Onde estão os clientes? Então você tem técnicas. Por exemplo. O Banco Santander. Ele tem um portal. Para quem é correntista. Que você faz pesquisas. Para encontrar possíveis clientes. Para a sua empresa. É muito legal. E eles não cobram nada. Então. Poxa. Você abre uma conta no Santander. Tá. Você vai ter acesso. Porque. Para que as empresas. Os consulados. Os escritórios comerciais. Te dê essa informação. Vocês cobram. Eu vou fazer o seguinte. Assine nossa newsletter. Vá no acelerexport.com Assine a nossa newsletter. E nós vamos mandar para vocês. Gratuitamente. Esse vídeo. Eu estou no Canadá. Porém. Dificuldade na negociação. E metodologia de trabalho. Ah. A dificuldade é no mundo todo. Entenda o seguinte. Qual é a grande dificuldade para fazer negócio? Ah. É o preço. Ah. É o produto. Não é nada disso. Inclusive. Para os meus clientes. Eu digo o seguinte. Meu produto é sempre mais caro. Por uma razão. É muito simples. O meu é melhor. Eu não trabalho com produto ruim. O produto é bom. E tem o preço. É mais barato? Não. Não é não. Não tem esse negócio não. Produto tem seu preço. Aliás. Preço é um detalhe que nem se devia falar. Preço é o mercado que diz. Se você quiser vender mais caro do que o mercado. Você não vai vender amigo. E mais barato pode ser problema. Então o preço é o mercado. Lei da oferta e da procura. Preço não se discute. Na verdade o que se vende. Tá. É confiança. Confiança. Então você precisa passar confiança. e é isso que nós ensinamos como você vai passar confiança. Por exemplo. Eu não vou entrar em detalhes de nome das empresas. Eu fiz essa semana um negócio com um fornecedor que eu não conhecia ainda. Conheci faz pouco tempo. Mas sei que é confiável. E com um cliente que fazia três anos que não me comprava. Mas esse cliente que não me comprava há três anos. Já me comprou uma vez. Também não conhece esse fornecedor novo. Mas comprou. Por quê? Porque confiou. E confiou por quê? Porque tem um método para isso. Então você vai aprender nos nossos cursos isso. Um método que cria confiança. Essa é a questão. Se tem confiança tem negócio. E na confiança os negócios tem velocidade. Essa que é a grande verdade. Tem inclusive um curso. Que eu ensino lá a metodologia. As práticas para exportação. Tem toda uma metodologia. Você precisa... A questão do produto. Da embalagem. Tem todo como você preparar o produto para que o cliente confie. Porque é muito blá blá blá. E não tem metodologia. Então você precisa de tudo isso. Eu não vou conseguir explicar agora. Como conseguir o cliente. Tem no nosso canal. Você precisa preparar o produto para fazer isso. Tem toda uma regra. Você tem que entrar lá na nossa plataforma. E começar a fazer os cursos. Para você se preparar. Vamos fazer mais webinars. Eu não gosto de fazer webinars muito longos. Porque perde o foco. E não adianta. Está certo? A gente tem que ser objetivo. Até porque eu tenho outros compromissos hoje ainda. Estou recebendo o pessoal aqui na aceleradora agora à tarde. Vou receber o presidente da Associação dos Jovens Exportadores do Brasil. que quer fazer um programa. Então pessoal. Se capacite. Faça os cursos. Pegue essa oportunidade. Então um abraço a todos. Obrigado pela parceria. Pelo prestígio. Eu conto com vocês. Sucesso. Nós estamos juntos. Um abraço a todos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL